Música 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 E se liga na minha rima que eu mando se calar O Matheus vai dançar O passinho do cocô Vem, 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 vem O passinho do cocô Vem, 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 vem O passinho do cocô Vem, vem, vem O cupô é muito bom Ficola é muito bom Fica aí, Eduardo Fica aí, Eduardo Fica aí, Eduardo Ficola é muito bom Ficola é muito bom E se liga na minha rima que eu mando o seu carro O Matheus vai dançar o passinho do cocô Vem, 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 o passinho do cocô Vem, 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 o passinho do cocô Juntos mesmo, juntos mesmo, tá comendo de cala Vem, 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 é muito bom É valido, é valido, é valido, é valido, é valido